Vamos conversar nesse vídeo sobre Lula, Palocci e o delegado Felipe Pace, delegado da Polícia Federal, que montou essa farsa que foi a delação de Palocci para que Moro, a Polícia Federal, os procuradores da Lava Jato, perseguissem Lula e impedisse o ex-presidente de disputar as eleições de 2018. Então nós vamos falar um pouco nesse vídeo sobre essa questão. Antes eu quero pedir o teu apoio, nós estamos chegando aos 100 mil, faltam menos de 10 mil, então ajude a gente. Canais como esse, o Resistência Contemporânea, precisam demais do apoio das pessoas progressistas do Brasil, de todas as regiões do Brasil, as pessoas que acreditam na democracia, as pessoas que acreditam na liberdade, as pessoas que combatem o fascismo, devem estar aqui conosco. Estamos com a campanha dos 100 mil inscritos. Se você já está inscrito ao inscrito e chamar mais uma pessoa, vai ajudar demais a gente a alcançar essa grande e importante meta dos 100 mil inscritos. Agora para começar, como é importante, como é saudável, a gente está do lado certo da história. De 2013 até aqui, 2013 aqueles movimentos de rua, que já era o início da desestabilização política do país. 2014, 2014, o cerco, quando começou, né, iniciou o cerco ao governo da Dilma Rousseff, aí começou uma crise política profunda, depois a queda do governo dela, pra valer em 2016, a prisão do ex-presidente Lula, e a eleição do Bolsonaro no final de 2018. Uma derrota atrás da outra. Sete anos de muita porrada que a gente levou. Mas a gente ficou ali, de pé, lutando, falando, indo para as ruas. Antes da pandemia a gente estava nas ruas. Não era só aqui nas redes sociais. Chegamos até aqui inteiros, inteiras, na luta contra o fascismo. Conseguimos reagir. Conseguimos reagir. Então é muito bom estar do lado certo da história. E vai chegar um momento, gente, que esse país vai dar uma reviravolta democrática. Pode escrever o que eu estou falando. Pode demorar? Pode. Pode demorar um pouco mais? Pode. Mas a gente vai ter uma reviravolta democrática. Pode crer nisso. Essa notícia de hoje que eu quero trazer sobre Lula é importante. Lula usará o relatório da Polícia Federal para reforçar a ação de 100 mil por danos morais contra o delegado que fez a delação de Palocci. No vídeo anterior, a gente nominou, deu nomes às pessoas e instituições que são os responsáveis pela perseguição judicial a Lula, chamado também de low-fair. Porque o Palocci, como dissemos, não estava e não está sozinho. Palocci embolsou 30 milhões de reais, é mentiroso, mas ele não está sozinho. Foi um grupo importante de pessoas da Polícia Federal, procuradores da Lava Jato, pessoas ligadas ao TRF-4, então a Justiça de Segunda Instância no Brasil, pessoas ligadas ao próprio Supremo Tribunal Federal, ao STJ. Então, são várias pessoas, agentes do Estado brasileiro, que usaram a força do Estado para perseguir uma pessoa, o ex-presidente Lula. Um deles é o Felipe Passi, um delegado da Polícia Federal, que elaborou essa grande farsa. Segundo o Daer, que é outro delegado que, neste final de semana, mostrou para o país que a delação de Palocci não tem sustentação, não tem prova nenhuma, ele chegou a afirmar, a delação de Palocci parece que foi feita através de pesquisas da internet e foram montando. Copia e cola, copia e cola, montaram essa farsa. O Moro usou a farsa, em 2018, para ajudar a eleger o Bolsonaro. Enquanto isso, Lula era perseguido diariamente nas TVs, nos jornais, nas revistas. A gente ia, por exemplo, para uma fila de supermercado, desses supermercados maiores, estava lá a revista Veja colocada estrategicamente, próxima da fila, para a gente ir na fila passando e lendo. E na capa, a revista Atacando Lula. Você pegava o jornal O Globo, todo dia, diariamente, estava lá a foto do Lula, eles botam a foto do Lula com a cara bem feia, zangado, com uma chamada, uma manchete, com letras garrafais, atacando o ex-presidente. Isso aconteceu na Jovem Pan, isso aconteceu na Rede Globo, isso aconteceu no SBT, na Bandeirantes, todo santo dia, no final da tarde, no começo da noite. Foi um ataque brutal a Lula, a família dele e ao país. Isso é que é importante o trabalhador e a trabalhadora procurar entender. O ataque a Lula, a família dele e as esquerdas, é também um ataque ao país. E muito prejudicial. Em 2016, quando essa delação fajuta apareceu, os advogados de Lula entraram na justiça contra esse delegado, Felipe Paz. Lula perdeu na quinta vara, lá de São Bernardo do Campo. E recorreu ao STJ, que vai votar. O que os advogados de Lula vão fazer? Vão pegar essa faça, que é esse relatório do Banco BTG, que a Polícia Federal disse que é uma grande faça, que não tem como comprovar nenhum crime contra Lula. Os advogados de Lula vão pegar essa faça e vão anexar a um processo que está rolando, está já no STJ, contra esse advogado, esse delegado, Felipe Paz, da Polícia Federal, porque foi ele que montou essa faça. Outra coisa que os defensores de Lula, Cristiano Zanin e a equipe vão fazer, é pegar também esse relatório e tentar colocar na ação do sítio de Atibaia, que é a outra grande faça contra Lula. São vários processos e Lula vai vencer um por um, porque ele está com a verdade. É como o Cristiano Zanin falou, a nossa defesa técnica mostrou para todo o Brasil e para o mundo como estamos no caminho correto. Para terminar, Lula usará relatório da PF para reforçar a ação de R$ 100 mil por danos morais contra o delegado que fez delação de Palocci. A defesa de Lula usará o relatório da Polícia Federal, que desmascarou faça da delação do ex-ministro Antônio Palocci, para reforçar o processo de danos morais que o ex-presidente move contra o delegado Felipe Paz. Foi Paz quem capitaneou em Curitiba o acordo pela ação do ex-ministro assinado em 2018. A Polícia Federal concluiu que as acusações feitas por Antônio Palocci e vazada pelo então juiz Sérgio Moro, às vespas das eleições de 2018, sobre o suposto caixa milionário de propinas para Lula, administrado pelo banqueiro André Esteves, do BTG, não tem provas e foram todas desmentidas pela investigação. Lula vai mostrar para ele mesmo, que nem precisa para ele, mas para todo mundo que ainda tem alguma dúvida de que ele é inocente e que isso aqui foi um low-fair, uma perseguição judicial para prejudicar não apenas Lula, que quase destruiu o cara, porque o cara é forte e está de volta, mas para prejudicar também o país como um todo. Olha para o país, compara o país hoje com o país de 6, 7 anos atrás. Compara para você ver. Lembra das políticas públicas que o Partido dos Trabalhadores com Lula e Dilma criaram para melhorar a vida do povo brasileiro? É só comparar. Para terminar, para terminar mesmo, o delegado Marcelo Day encerrou o inquérito afirmando que as informações dadas por Palocci em sua delação, abre aspas, parecem todas terem sido encontradas em pesquisas de internet, sem acréscimo de elementos de corroboração a não ser notícias de jornais. A Polícia Federal chegou a essa conclusão. Uma grande faça montada pela Polícia Federal com a ajuda do Sérgio Moro, com a ajuda dos procuradores da Lava Jato para tentar destruir Lula e com isso um projeto popular que estava sendo montado, sendo implementado no país. Trabalhador e trabalhadora desse país precisa enxergar isso. Para terminar também aqui, isso é importante, gente. Desculpa ficar tão longo, mas é importante. Olha o Cristiano Zanin falando. O resultado dessa investigação da PF sobre a delação de Palocci é mais uma prova de que a defesa técnica que fizemos do ex-presidente estava na direção correta e que ele foi vítima de lawfare, perseguição judicial, inclusive com impacto relevante nas eleições presidenciais de 2018. Disse o advogado de Lula, Cristiano Zanin. O Paulo Teixeira, deputado federal, foi também às redes sociais e disse assim, a utilização da delação mentirosa de Palocci demonstra o desvio da Lava Jato que se politizou, perseguiu Lula e utilizou essa delação para prejudicar Haddad. Está aí a prova cabal para a anulação da condenação de Lula por Sérgio Moro e para anular a própria eleição de 2018, escreveu o deputado Paulo Teixeira em suas redes sociais. Comente aqui conosco. O seu comentário é fundamental para a gente ir construindo a nossa consciência política, a nossa consciência de classe. Nós somos trabalhadores e trabalhadoras. E nós precisamos saber de que lado nós estamos. não é apenas do lado de Lula, não é. Eu estou falando do lado da democracia, do lado de um país justo, um país para todo mundo, não apenas para 30, 20, 15% da população. O país tem que ser para todos, 210 milhões de habitantes, principalmente para as populações negras, quilombolas, indígenas, que historicamente foram massacradas em todos os sentidos que você puder imaginar. Ajude a gente a construir um canal, fale do canal para seus amigos, ajude a gente a chegar aos 100 mil, 100 mil inscritos. Vai dar, vai catapultar o nosso, o nosso canal dentro da plataforma do YouTube. Muito obrigado e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. Tchau.